Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, bom dia senhor, bom dia senhor, bom dia senhora, bom dia, estamos na quinta-feira, quinta-feira faca na caveira, coragem e muita disposição irmão, hoje vamos à luta, na batalha, exatamente, bom dia senhor, bom dia senhora, já choveu bastante aí, pista molhada, escorregadia, ainda chove, aquela chuva fina aí em vários pontos da cidade, são seis horas um minuto, vai se atrasar aí para os seus compromissos, a missão dada é missão cumprida, oi amiga, colega, dona de casa, bom dia para a senhora também, uma ótima quinta-feira, hoje é dia de mandar o menino para a escola, hoje tem atividade, não é, exato, e você que já está na luta aí no trabalho, aí o pessoal que nem bem começa o dia, já está na luta, trabalhando, o pessoal aí das portarias aí dos prédios, condomínios, repartições públicas, vocês da vigilância também, é, bom dia, bom dia pessoal aí das feiras e mercados aí, é, o pessoal que já está na luta aí, o feirante, oi feirante, o pessoal aí também das padarias, nossos colegas aí, desde cedo com a mão na massa, literalmente, bom dia e bom trabalho para você, comece informal, hoje é dia de mudar a estratégia, né, ao invés de vender uns babi lá, que vende sombra, é sombrinha, guarda chuva e capa, é, pode chover bastante, então pode ser, viu, bom dia John Luthier e o pessoal ali da galeria de Santaninho, o pessoal lá na, ali na, no Parque Urbano Santo, bem ao lado do Liceu e também lá na frente, lá do Camelódromo, isso aí não pode esquecer, lá no Camelódromo, ali na, é, na Magalhã de Almeida, pode ser meu colega, bom trabalho aí para vocês também, atividade, o Marquinho do Caldo aqui na, é, é, rua de, rua de Santaninha também, bom dia, hoje quinta-feira 21, março 2019, é o Bandeira 2 que está começando ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, daqui a pouco nos números, nas redes sociais, você vai chegando e vai interagindo de boa, de boa, e você vai ver, no programa dessa quinta-feira, mulher é presa, isso aí foi lá em Apicomassu, no interior do estado, a mulher queimou as mãos do próprio filho, meninozinho de 4 anos, queimadura de segundo e terceiro grau, na mão da, da criancinha, é a própria mãe, viu, é, foi a própria mãe, ela disse que fez isso para dar um castigo no garoto, no menino, o menino foi medicado lá no hospital e ela foi levada para, foi levada para a delegacia, depois de ter sido denunciada pelos próprios vizinhos, ficaram revoltados com o que ela fez, né, e ainda você vai ver também, comoção, tristeza e dor, no sepultamento lá do, do professor da UEMA, né, professor Algeni, foi esse crime bárbaro que teve lá em Pinheiro, aí essa semana, início dessa semana, né, a polícia está trabalhando ainda, mas não conseguiu, ainda é lucidar a morte do, é, do professor, professor Algeni, figura bastante conhecida aí, foi coordenador pedagógico em vários municípios ali da região da Baixada, ele era bastante conhecido e respeitado na área da educação. E ainda você vai ver também, família de bebê atropelado no Jaracati, está pedindo justiça, é esse caso aqui que essa semana causou aquele transtorno enorme na cidade inteira, em função do, do, do protesto, a manifestação que foi feita pelos moradores aqui na cabeceira da ponte, é bandeira tripose. O nenenzinho morreu ontem, né, ele que estava em companhia do pai. O pai, seu Anderson, ainda continua internado e a criança, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo. É, o pai é coitado, a mãe não está naquele dilema, como é que vai comunicar isso para o pai, né? É, e aí os moradores fizeram um protesto, uma manifestação, reclamando da questão da, da sinalização da faixa, que eles querem a faixa num local acessível para a população e também, né, querem as imagens das câmeras de segurança para identificar que o veículo que atropelou foi embora, o motorista fugiu. Então, a família também não sabe qual foi o carro, qual foi o veículo que atropelou a criança e o pai. A polícia já foi ali, naqueles estabelecimentos ali próximos, condomínios, shopping, também num grande hospital que tem para ali, para perto, a ver se das imagens coincidem com a hora do acidente, as imagens de vídeo monitoramento desse estabelecimento com a passagem do carro, né, para ver se identifica qual foi esse veículo aí, para ver se consegue dar uma resposta aí para a população lá do Jaracati. E ainda você vai ver também, homens são conduzidos para a decope, isso aqui foi o negócio daqueles carros aí, carros de luz que os carros estavam roubando aí, adoidados. Sete a oito carros são roubados por dia aqui na cidade, você acredita? É. E esses aí estavam com um Corolla e mais um Argo. Dois carros top aí, 2019. O Argo eles venderam para os caras aí que foram presos com eles lá, eles venderam por dois mil reais. Olha aí. E venderam o Corolla também, o Corolla também era do bicho, já tinha sido roubado lá no Parque Vitória. O Argo tinha sido roubado lá no São Cristóvão. Eles venderam o Corolla por cinco mil reais. O carro desse aí custa em média setenta mil, oitenta mil. O cara, um Argo desse aí é novo, é carro novo da Fiat, esses carros aí. Dois mil reais. E os caras vieram receber o carro bem aqui no posto de gasolina ali ao lado do terminal rodoviário de São Luís. Esses carros já eram para sair, eles iam levar o carro para fora. Rapaz. Um carro estava escondido lá no Eco Tajaçoaba, que é um condomínio do Minha Casa Minha Vida que tem ali por lá do Tajaçoaba, né? E o outro estava com esses outros aí que já estavam esperando ele no posto de gasolina para fechar o restante da negociação. Por isso é que o negócio rouba um carro e tem gente aí que está com o carro novinho aí que foi roubado num cachorro. É por isso. Não dá tempo, eles já vão levando o carro para atirar. Vai para outro estado. É quadrilho inteira estadual, sabia? Vambora, furtos de roubo de veículo. Uma delegacia especializada e tem que prender essas quadrilhas aí porque está demais esse roubo de carro. Estou falando só de carro. Se você vai para a quantidade de motos, esse é muito pior, porque agora ele não toma nem de assalto. Bota a chave mestra lá, vai embora, levando a moto do pessoal. O programa está no ar. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você acompanha ao vivo. São seis e sete, gente. Seis e sete, pessoal. Seis e sete. Bom dia mais uma vez para você aqui na capital. Bom dia para você aí no interior do estado. Você vai chegando aí e vai dizendo. Como é que estão as coisas aí? Está chuva ainda, é? É. Aí na sua região, quando está chovendo, o tempo está bom? É porque tem esses fenômenos assim. Às vezes está chovendo bastante aqui, mas em outro lugar, não, nem tanto. É. É assim. Pois é. Vai me avisando aí. Vai me avisando aí. Você já pode ligar. 321-430-14. O WhatsApp é aquele nosso ali, ó. Nessa placa aí. 991-66-1463. Vai chegando também, de boa. Como é que estão as coisas aí? O panorama aí. Comunidade em paz, tudo tranquilo. Certo. Beleza. Então você vai dizendo aí para mim. E aí na sua cidade também. Como é que está? Tudo bem? 991-66-1463. Pode ligar aqui também. 9321-430-14. É o número aqui na produção. Pode ligar. Fala direto. E você pode ir também para sair já bem informado. Pode ir lá no nosso portal de notícias. O EMA10.com.br. Notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. Política, segurança, saúde. Tudo que você precisar. Em termos de informação, você acha lá. No EMA10.com.br. E vá, se você preferir, você pode mandar um e-mail também. B2-SLZ.com.br. E não esqueça aquela nossa visitinha, o nosso compromisso. Faça aquele acesso lá no blog lá do Silvão Alves. Que ficha. Que ficha é perfeito. Perfeito, exatamente. Perfeito, exatamente. São 6,9 agora, gente. 6,9. E lá no município de Apicumaçu, uma gestante foi presa em flagrante. Depois de queimaram as mãos do próprio filho. Meu Deus. 4 anos o menino. O telefone, o delegado lá de Apicumaçu. O Zé Cavalcante. Ele faz um relato do que aconteceu lá. Isso aí voltou. Os vizinhos que denunciaram ela à polícia. Olha lá. Acompanhe. Tá na lente. A senhora Tainá Setúbal Silva, de 21 anos de idade. Mãe de três filhos e grávida de oito meses. Após um acesso de fúria, motivada em razão de seu filho de 4 anos de idade, ter subtraído, segundo ela, certa quantia em dinheiro. Ela esquentou uma frigideira no fogão e, em seguida, queimou as duas mãos da criança. A polícia militar foi acionada e efetuou a condução da mãe para a delegacia de Apicumaçu, onde ela foi autuada em flagrante em razão do cometimento do crime de tortura. Ela foi encaminhada ao presídio de Cururupu, onde permanece à disposição da justiça. A criança ferida foi submetida a exame de corpo de delito e, em seguida, foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar, do município de Apicumaçu, enquanto os outros filhos da autora do delito ficaram aos cuidados da avó materna. É, pois é, viu? Ela foi autuada em flagrante, tortura e lesão corporal. Foi o enquadramento dado aí, nesse caso aí, dessa senhora. E tem até outros filhos lá, que foram entregues lá para o pessoal da família. E esse, o menino de quatro anos, lesionado, foi medicado lá no hospital, olha lá. Foi na frigideira, doido. Esquentou a frigideira e tacou a mão do menino na frigideira. O meninozinho estava pegando um dinheirinho lá. Meninozinho, então, era um dinheirinho, desaparecia lá, o dinheirinho da casa lá. Desaparecia, o meninozinho estava levando o dinheiro. Meninozinho de quatro anos. E aí, ela, para castigar o menino, né? Para não pegar mais nas coisas aqui. Não vai pegar mais nas coisas aqui, menino. Eu vou te dar um exemplo. Aí, esquentou a frigideira e tacou a mão do menino. Meu Deus. As duas mãos, as duas mãozinhas do menino. Olha lá, duas mãozinhas do menino. Queimada na frigideira. Imagina a dor que isso aí, se me deve ter sentido, não é não? Aí, do meu Deus do céu. Ela foi presa e disse que ela não se arrepende, não. Ela disse assim, uma frase lá na delegacia, essa senhora aí. Mas antes de eu castigar ele agora, fazer isso com ele aqui, amanhã do que ele está apanhando aqui na polícia, eu vim aqui. Viu? Ela falou. Mas como a lei é lei, né? Ela foi autuada e foi levada lá. E lesão corporal também. É, tortura e lesão corporal. Ela já foi lá para o presídio, lá, a unidade prisional, lá de Cururupu. Não é que é a Picoaçu, então a área lá de, o presídio lá da região é lá em Cururupu. A unidade prisional de lá. É muito triste isso, né? Meu Deus do céu. Olha, preste muito bem atenção. Toda empresa, quando eu falo aqui, toda empresa tem um diferencial. Eu quero me dirigir à clínica da família, porque essa tem um diferencial enorme. Preço e qualidade, qualidade e preço andam sempre juntos, não é? E quando o assunto é saúde, quando o assunto é saúde, você já sabe que a clínica da família tem um diferencial que é único. É. A clínica trabalha com os grandes médicos que atuam aí nos grandes hospitais. Viu? É a clínica da família. Ela tem um diferencial que é único, você já sabe. Ela trabalha com os mesmos médicos aí dos grandes hospitais. Você pode constatar, né? É. Esse diferencial, por enquanto, que eu sei, é único aqui em São Luís. Sabia? É. Ela trabalha com os grandes médicos da cidade, né? Possui preço que você pode pagar e a qualidade do atendimento. Quer mais? Quando você trabalha com os bons médicos, aí você sabe que tem muito mais chance do seu problema de saúde ser resolvido com mais segurança. É. Por isso que hoje, grande parte dos clientes, né? Vem por indicação de outros que já foram atendidos lá e resolveram seus problemas de saúde. E outros que tinham ido lá anteriormente resolveram o problema de saúde e voltaram para resolver outro. É. É isso aí, não é? E é por isso, senhor, é por isso, senhor, que em apenas três anos a clínica da família já vai agora inaugurar sua quarta unidade. Quando tem muita gente aí marcando passo, marcando passo, a clínica da família já vai inaugurar a quarta unidade. Você vê. Entendeu? Sem cobrar um preço absurdo e ainda dando qualidade no atendimento. A quarta unidade vai inaugurar já e nos próximos dias eu vou avisar aqui vocês. É ali no Boulevard, no Tropical Shopping. Dizem que o ano só começa uma semana depois do carnaval? Pois é, então você já brincou, extravasou, agora é hora de cuidar da saúde, pelo amor de Deus. Deixe de estripulia. Vamos cuidar da saúde. É, exatamente. Vamos cuidar da saúde, já se divertiu bastante também. Chega. Olha, não importa onde é que você mora, não importa, não importa. Olha, lá tem sempre os melhores médicos, preço justo. É para lá que você deve ir. Então ficou assim, olha lá. Vai lá no GPS. Olha, Tropical Shopping, tem clínica da família que vai inaugurar dentro dos próximos dias. Eu vou avisar vocês no dia da inauguração. Guajajara, tem clínica da família lá em frente a Pneu Aço. No Turu, ali na entrada do Parque Vitória. E aqui, essa da Deodora, ao lado do Liceu também, no Parque Urbano Santo. É, ligue agora já. E marque a sua consulta. 38941-22. E o WhatsApp, 988-7878-85. É, clínica da família, senhora. A senhora liga e eu quero dizer para a senhora, no sábado tem a ultrassom, naquele preço todo especial, que você já sabe. É, marque uma ultrassom para a senhora fazer. É, todo tipo de atendimento você encontra lá na clínica da família. Nessas quatro unidades. Por enquanto três, mas logo, logo vai estar funcionando essa aqui do Tropical Shopping. E eu vou avisar para você. Clínica da família, minha gente. Cuidando da sua saúde e da sua família também. Também. É isso mesmo. É isso mesmo. São 6h16 agora, hein, pessoal? São 6h16. Continua chovendo aí, é? Oi, dona Severina, aqui na feira aqui do bairro da... Na feira aqui do bairro da Liberdade. A dona Rosa do Tempero, lá no Tropical. Bom dia, senhora. Ângela da Melancia e outras frutas tropicais. Ali no... Ali na Avenida da Fera da Cidade Operária. É. E a Ângela Barbosa, cabeleireira também. Um salve para você, viu? Tá. E olha, o familiar do menino, do garotinho, o bebê, que morreu aqui naquele acidente que teve. Esse acidente foi no domingo. Foi no domingo esse acidente. Aqui na Avenida Carlos Cunha, aqui próximo da bandeira Tribose. Eles estão cobrando justiça, né? O pai da criança, que estava presente no momento do acidente, ele permanece internado no hospital. Mas, infelizmente, o pequeno Juan, ele não resistiu e acabou morrendo. E a morte desse garoto foi o que provocou aquele protesto aqui, que deu um nó na cidade, com as manifestações que foram feitas aqui na Carlos Cunha, na saída da ponte Bandeira Tribose, pelos moradores. Acompanhe. Tá na lente. O corpo de Hudson Juan, de um ano e dois meses, está sendo velado nessa igreja evangélica no bairro do Jaracati. O menino e o pai foram atropelados no último domingo na Avenida Carlos Cunha. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Nós estamos querendo justiça. Eu quero que esse homem pague por o que ele fez com o meu neto. Nós queremos um sinal, nós queremos uma faixa de pedestre. Eles botaram uma faixa de pedestre ali, mas eles tiraram. Que esse sinal que tem ali não presta para nada. Já três vítimas vão com essa que vai ser batida ali naquele sinal. Se a gente não tomar uma providência, vai continuar assim como foi o meu neto, vai ser outras vítimas ali. Na tarde desta terça-feira, moradores do Jaracati realizaram um protesto na cabeceira da ponte Bandeira Tribuse. Os manifestantes bloquearam a avenida e reivindicaram por mais segurança no trânsito da região. Eles pedem a instalação de um semáforo e mais a colocação de uma faixa de pedestres. No local onde a manifestação aconteceu, equipes da polícia militar estão sendo mantidas para garantir a segurança e o tráfego normal de veículos. O pai da criança permanece internado aqui no hospital de Jauma Marques, o Socorrão 1. Por conta do acidente, ele teve três costelas fraturadas e ainda não há previsão de alta. A informação que esse tem é que até agora ele não sabe que o filho morreu. O pai dele não está sabendo que ele perdeu o filho querido dele, que os médicos que ele passou por uma cirurgia não estão nada bem, e os médicos disseram que a gente deve sair para essa notícia, vão terminar de matar ele e o filho dele. Eu quero justiça, justiça para mim e para Deus e para minha filha, eu quero que o senhor me pague por tudo que ele fez com o meu neto. O enterro da criança deve acontecer na manhã desta quinta-feira em um cemitério de São José de Ribamar. É, pois é, lamentável a morte dessa criança aí, o pequeno Juan, não é? E o pai, né, que está lá no hospital ainda, costela, fratura nas costelas lá. Olha lá o meninozinho, era lindo o meninozinho, bonito. Que acabou, infelizmente ele não resistiu, era uma criança, era um bebezinho, né? Ele não resistiu a uma pancada violenta. O cara nem parou, de acordo com as informações, foi embora, sem prestar socorro. E aí eles querem, pelo menos a identificação. O indivíduo que passou, segundo informações, em alta velocidade, e domingo, sabe como é que é, final de semana? Os caras abusam do excesso de velocidade. Passou em alta velocidade aí na Carlos Cunha e acabou atropelando o senhor Anderson e o Juan, que é o meninozinho, filho dele, que acabou morrendo. Isso é sepultado hoje, lá no cemitério, lá de São José de Ribamar. A polícia está à procura de imagens ali naquela região e se coincide em achar algo que possibilite a identificação, a visualização desse veículo, aí para tentar dar uma resposta a essa comunidade aí do Jaracati. Ontem a polícia fez contenção aqui na bandeira Tribuso, colocando viatura de forma estratégica, para evitar novos bloqueios. Você sabe que na terça-feira parou tudo, deu um nó na manifestação que foi feita aí pelos moradores aí do Jaracati. São seis e vinte e um, pessoal, seis e vinte e um. É mega saudão, minha gente, mega saudão, Varejão do Sul. Toda loja, toda loja, toda loja em promoção. Artigo de cama, mesa e banho. Também confecções, tudo você encontra lá. Confira, mosquiteiro casal. A partir de dezenove reais e noventa e nove centavos. Toalha de banho, nove reais e noventa e nove centavos. Jogo de cama, casal, vinte e nove reais e noventa e nove centavos. Lençol, isso, exatamente, já estava procurando, cadê essas confecções? Lençol, a partir de dezessete reais e noventa e nove centavos. Travesseiro, treze reais e noventa e nove centavos. Cortina, apenas vinte e nove reais e noventa e nove centavos. Cava para sofá, a partir de sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos. Mega saudão. Varejão do Sul. Ali tem preço, viu gente? Ali tem preço. Preço baixo de verdade. Hoje, quinta-feira, é barato. Hoje é barato. Amanhã, sexta-feira, mais barato ainda. No sábado também. Domingo é porque não abre, não funciona. Mas na segunda-feira aí vai de novo. Engata a semana toda de preços baixos. Engata a semana toda de preços baixos. E além das ofertas aí, uma camisa linda pro seu croche, como eles falam. pro seu croche. Isso, exatamente. E aí você pode ir lá. Também comprar umas roupas, uns panos bacanas pra sua novinha e tudo. Perfeitamente. Lá tem tudo. É que você vai encontrar. Tudo. Acha pro seu croche e também pra sua novinha. Tudo lá. No Varejão do Sul. Tudo de primeira. Tudo de primeira. Viu? Uma infinidade de ofertas. Olha lá pra sua novinha aí. Viu? Aquele que eu falei pra você. Tá aí, ó. Tudo na boa. Isso. E novidade sempre. Novidade sempre. Olha que vestido lindo. É, muito bom. Muito bom. Olha, Varejão do Sul ali na Rua Grande, ali no centro. É isso mesmo. São seis e vinte e três agora, gente. Seis e vinte e três. Seis e vinte e três. E olha, a irmã de um rapaz que foi assassinado lá em Achichá procurou aqui a equipe do Bandeira 2 pra pedir justiça. João José Cantania de Rocha foi assassinado na quarta-feira de cinza. Mas até agora, o principal suspeito, que é um vereador de lá, é, ele não foi preso ainda e a família acha que tá tendo muita lentidão no andamento da apuração desse caso, lá na delegacia, lá do município, lá do município de Achichá. Acompanhe. Tá na lente. Na quarta-feira de cinza, houve um assassinato lá na cidade de Achichá, mas precisamente lá em Santa Rosa, e a vítima foi o senhor João José Cantania de Lima Rocha, né, e ele foi vítima de um vereador, o Adesso, mais conhecido como Cinzento, né, que teria atirado no, é, José, é João José Cantania de Rocha, Rocha, alegando que ele suspeitou que o João José queria roubar o carro dele, né. A Rosinete, que é a irmã da vítima, tá com as certidões, tá com a ocorrência que foi feita na delegacia, e a família tá revoltada porque eles são pessoas humildes, né, e contesta essa versão que é apresentada pelo autor do crime. O que que aconteceu? Na quarta-feira, meu irmão simplesmente tava encostado num carro do senhor Adesso, vereador de Achichá, mais conhecido como Cinzento, e ele deu um tiro na costa do meu irmão, que segundo o boato, ele disse que meu irmão ia roubar o carro dele, mas meu irmão não sabe dirigir, meu irmão tem moto, meu irmão é trabalhador, ele disse que meu irmão, após essa situação, ele falou que meu irmão, que ele tinha baleado um vagabundo, ele adentrou na seresta, com uma arma na cintura, mas como ele tava em um grupo de várias pessoas, deixaram ele adentrar porque ia beber muito e ia dar lucro, que na realidade não foi isso que ele fez. E ele tão confiante do que ele faz, dessa vergonhice que ele é, do sem vergonha que ele é, porque ele pegou o microfone e disse que tinha baleado um bandido. Meu irmão não é bandido, meu irmão trabalhar com roça, com pedreira. Se meu irmão fosse bandido, ele não teria trabalhando com roça, com pedreira, ele estaria na rua matando, fazendo o mesmo que ele fez, mas meu irmão não fez isso, porque se ele fosse bandido, ele não tava morto agora. Ele tava vivo pra criar os filhos dele, porque ele tem um filho de quatro anos, que ele não deu uma chance de a criança conhecer seu pai, de seu pai conhecer seu filho. Ele deixou filhos, deixou filhas. E agora, quem é que vai sustentar os filhos dele? É você, Sra. Odessa? O senhor vai sustentar os filhos do meu irmão? Como é que minha cunhada vai se virar com os filhos dela? O que é que ela vai fazer? Porque você foi tão covarde, foi tão sem vergonha, que você não deu a oportunidade dele se defender, que você disseste que ele era um vagabundo, mas ele não era vagabundo. Se eu conheço a pessoa que você foi pra Câmara pra exercer, você ia saber que o senhor foi pra defender as pessoas. O senhor não tava lá pra matar as pessoas. Porque, gente, a vida de ninguém tá pra ser tirada de graça, principalmente de um trabalhador, porque nós somos humildes, somos pobres, nós temos caráteres, nós temos trabalho na costa, nós vivemos de trabalho, nós não vivemos de ser vergonhíssimos, nós não vivemos de desonestidade, nós não vivemos de hipocrisia, nós vivemos de trabalho, não sou ao contrário de muitos que saem aí roubando, matando, como o senhor fez com o meu irmão, porque o meu irmão foi mais uma vítima da sociedade, que é um crime que se resumiu, que até agora eu não tive resposta, e é por isso que eu tô aqui divulgando, o seu nome divulgando, a cidade de Axixá, para o povo que votaram o senhor pra lhe conhecer melhor, pra saber quem é que você é. Meu irmão não sabia dirigir, meu irmão não tinha vocação pra cá, meu irmão não era ladrão, meu irmão eu mostro pra você e pra qualquer outra pessoa, os materiais, as ferramentas do meu irmão, picareto, enxada, pá, facão, porque ele tava vivendo ultimamente, era isso, porque ele era trabalhador, ele não era preguiçoso não, ele era trabalhador, e o que eu quero, o que eu peço aqui, é justiça, pelo fato do senhor ser vereador, que eu não vou dizer que eu não vou cobrar justiça, eu quero justiça. Pois é, quem perde um ente querido é que sabe, né, se o João José era vítima, a delegacia regional lá de Rosário informou que o inquérito tá em andamento, começou já a tomada de depoimento lá, e dizem as testemunhas, né, de acordo com a família da vítima, que o João José tava só encostado no carro do vereador Cinzento, o vereador de lá, o carnaval, tinha terminado o carnaval, ele tava lá encostado no carro lá, numa festa que tava tendo lá, e aí quando ele chegou, não é, já, segundo informações, já foi questionando a vítima, que tava lá encostado lá no carro dele, e coisa e tal, tem gente que não gosta de ficar encostado no carro, não tá em questionar a vítima lá, porque tá encostado no carro lá, e aí num rápido desentendimento ele acabou atirando, sacando a arma e atirando no João José, João José Cantanhinha de Rocha, segundo o relato da gente tem que ser a revolta da família, né, o que é justiça, e deu certo no direito dele de cobrar, de cobrar justiça, caberia também um posicionamento da Câmara lá do município, né, lá não tem a comissão de ética, da Câmara, tem, toda a Câmara tem, como é que a de achichar não tem? Tem, tem sim, a comissão de ética, o cara sai com a arma atirando nos outros, né, isso fere o decoro parlamentar, sim, claro, claro que sim, claro que fere, vocês não importam o que for, não, mas ele é um parlamentar, ele tem que ter uma conduta diferente, são 6h29, são 6h29, vamos acompanhar esse caso depois lá, lá na delegacia lá de Rosário, viu, para ver qual é o andamento que a polícia civil vai dar, e a conclusão, é, desse caso aí, aconselho a família também, é procurar o Ministério Público, a promotoria, lá de Rosário, não tem promotor em achichar, procura o promotor lá em Rosário, viu, meus colegas da família, é, porque com o promotor em cima, acompanhando o caso, o caso anda mais rápido, principalmente se vocês estão sentindo que tem influência, viu, exatamente, Adrian, lá em Chapadinha, bom dia seu Adrian, bom dia para você, está mandando dizer que está chovendo bastante para lá, o Aquiles lá em Balsas também, está chovendo em Balsas também, bom dia meu colega, manda um salve, para o presidente Dutra, não é, é, lá é, é Mangabeira, é Cícero, mais conhecido como Ceará, salve para vocês aí, Mangabeira, Cícero e Ceará, bom dia para o Fábio, lá da Quiola também, bom dia para ti, olha, não esqueça, viu, atenção, não esqueça, as burocracias, elas são muito comuns aí, quando você está, principalmente, você está precisando, é, se você está precisando aí, um entrado daqui, uma burocracia danada dali, olha, é por isso que está aqui, né, a grande novidade, né, nesse ramo de empresa, de empréstimo, está aqui na cidade, é a Goldcred, a Goldcred trabalha com os menores juros do mercado, e não tem burocracia lá não, você pega, olha, 500 reais, e aí paga 550 reais, é, se você pega 5 mil, aí paga em 12 vezes, de 658 reais, um cartão de crédito, um cartão de crédito, você aí, que é micro e pequeno empresário, e está precisando de dinheiro para investir no seu negócio, aproveite essa grande oportunidade, a Goldcred parcela o seu empréstimo, de qualquer valor, em até 12 vezes, sem burocracia, e você pode também ligar, já agora, para conhecer também outras modalidades de empréstimo, no cheque, no consignado, faça uma visita também, lá na Goldcred, lá na galeria La Ravardier, aqui no centro, os telefones aí, 98, 986047511, e o 91, 98, 91, 98, 981, 76, 6950, é assim, 98, 981, 76, 6950, é dinheiro na mão, Goldcred é você com dinheiro na mão, você que é micro empresário, aí está precisando, você precisa de 5 mil, aí você parcela tudo em 12 vezes, é, precisa de 500, só 500 que você está precisando, então você paga 550, entendeu? É, Goldcred, pessoal, é você com dinheiro na mão, são 6 e 32 agora, meu Deus, como o tempo passa rápido, né pessoal? Eu nem me lembrava mais, que eu tinha chegado aqui desde cedo, mas o tempo passa rápido, já são 6 e 32, eu quero dizer para vocês, que é para vocês cuidar, e cuidando, para agilizar, que eu também já estou me cuidando aqui, vou até fazer um intervalo, para a gente ganhar tempo, você vai ver ainda no próximo bloco, olha o carro do professor, lá de Pinheiro, lá, professor da UEMA, foi barbaramente assassinado, foi encontrado já pela polícia, aguarda aí, que eu volto já, É o Bandeira 2 que você está acompanhando, são 6 e 34 agora, gente, 6 e 34, bom dia, mais uma vez senhor, bom dia mais uma vez senhor, você pode continuar ligando, mandando o WhatsApp aí, 991-66-1463, vem boa, pode ligar também, 321-430-14, aí você fica à vontade, não quero mandar no seu celular não, 991-66-1463, e você pode ir também, mandar, pode mandar o e-mail, b2-slz, arroba, sistema difusora, ponto com, é, perfeito, e pode ir lá no nosso portal de notícias, ma10.com.br, que já sai totalmente informado, ligado, antenado com tudo, viu, é, e vai lá naquela visitinha nossa, no blog do Silvão Alves, visitinha amor, exatamente, acessar a visitinha com amor, lá no blog lá do Silvão Alves, tá bom, é, perfeito, e no interior do estado, não é, o corpo do ex-secretário, ele foi secretário de cultura e turismo, lá em Pinheiro, e foi encontrado morto essa semana, com várias perfurações, na rodovia MA006, exatamente, foi enterrado ontem, viu, com grande comoção, revolta das pessoas, porque ele era bem respeitado na área da educação, foi coordenador pedagógico em vários desses municípios, várias dessas cidades aí da região da Baixada, os detalhes agora, com a repórter Gerlaine Araújo, tá na lente. O corpo de Eugenie Ferreira, ex-secretário de cultura e professor da cidade de Pinheiro, foi velado na igreja São Raimundo, o clima era de tristeza e sofrimento, pela perda de uma pessoa tão querida na cidade, o corpo de bombeiros, prestou homenagem, levando o corpo, até o cemitério de Santo Inácio de Loyola, e apesar das fortes chuvas, amigos e familiares, não desistiram de prestar, essa última homenagem, para o Eugenie Ferreira. Pois é, eu já disse, né, que ele era uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, as pessoas sentiram muito a morte do professor Algenie Ferreira, professor da UEMA, e foi secretário lá em Pinheiro, secretário de cultura e turismo, foi barbaramente assassinado, na noite de segunda-feira, possivelmente, que foi o crime, e o corpo dele foi encontrado no dia seguinte, o corpo dele foi encontrado no dia seguinte, na terça-feira, nessa estrada que dá acesso ao município Presidente Sarney, na MA006, enrolado num lençol, várias perfurações de faca pelo corpo, casa dele totalmente revirada, né, e o veículo dele, que tinha sido levado, foi localizado já pela polícia, foi encontrado na madrugada de ontem, lá na cidade de Pinheiro mesmo, na Baixada, o carro é esse aí, olha lá, né, é um Cronos, né, Fiat Cronos, foi abandonado, lá na, lá nas ruas, lá do bairro João Castelo, na periferia lá de Pinheiro, o pessoal estranhou, porque o carro estava lá com os faróis ligados, de madrugada, e aí acionaram a polícia, chamaram a polícia, a polícia foi lá, e, e, e identificou como sendo realmente o carro do professor, esse carro deve ter sido utilizado, inclusive para levar o corpo dele, para fazer a desova lá na estrada, lá de presidente Sarney. Foi um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né, o carro foi encaminhado lá para a delegacia regional de Pinheiro, para ser, para ser examinado lá pelos peritos do ICRI, para ver se consegue, com os produtos que eles são utilizados pelos peritos, recolher provas como impressões digitais, né, indícios que possam levar a polícia à identificação desses indivíduos aí. Acredita-se que o crime tenha sido praticado por duas pessoas, né, os peritos já disseram, que isso aí é um crime praticado por pelo menos, mais de duas pessoas, porque carregaram o corpo dele, para botar no carro, e transportaram o corpo para jogar em outro lugar. Então, não foi só uma pessoa, não. Então, a polícia está trabalhando já com essa hipótese aí, e algumas suspeitas, que começaram já a ser trabalhadas lá pela polícia, para tentar elucidar a morte do Algenir. É. Perdeu a região da Baixada, né, pelo conhecimento que ele tinha na área da educação, né, e pelo serviço que ele tinha prestado já, aí nessa região aí da Baixada. São 6,39, são 6,39, minha gente, 6,39. E olha, a polícia civil, desvendou um caso aí de um crime lá em Itapecurubirim, né, foram, os caras foram presos. Esse crime, foi desvendado aí pela polícia, são pelo menos 4 presos, né, pelo menos 4 presos, 4 pessoas que acabaram, acabaram sendo presas. Vou já mostrar isso aí para vocês, um trabalho feito pela, é pela polícia civil. Já, já vou mostrar esse caso aí para vocês. Foi elucidado lá, foi um crime, foi um duplo homicídio. Os caras enterraram as vítimas, inclusive em Cova Rasa, de acordo com as investigações que foram feitas, lá pela delegacia de Itapecurubirim, delegacia da polícia civil. Olha aí, os caras aí. Esses aí são os acusados, né. As vítimas foram Ricardo Salgado Pinto, de 19 anos, e Kevin Augusto da Silva Vasconcelos, que tinha 18 anos. A polícia das investigações acabou prendendo os autores. Marcial Reis Barbosa, né, também o John John, Gustavo Lima, olha, Gustavo Lima da Costa, Gustavinho, Wesley Bastos Viana, e Matheus Vidal, é, é, louca, Matheus Vidalouca, esse é que é o apelido dele, Matheus Vidalouca, esse aí, esse aí, Matheus Vidalouca. Meu Deus do céu. De acordo com as investigações, né, eles mataram as vítimas, de forma bárbara, e enterraram os corpos em Cova Rasa. Esse crime não foi agora, não, esse crime de acordo com a polícia, foi no dia 21 de dezembro do ano passado, mas só agora, tudo foi esclarecido, né, e os acusados presos, devidamente presos, e o crime é lucidado, esses crimes assim são de difícil alucidação, quando mata e enterra em Cova Rasa, primeiro para dificultar a identificação, e depois achar os corpos. E aí acharam só no dia 21 de dezembro do ano passado, e agora, os acusados presos. Matheus Vidalouca. É, Vidalouca, você já sabe o que quer dizer, né, que o cara é do bicho, é do crime. Então, é que é lucidado, esse trabalho feito lá, pela terceira delegacia regional, da polícia civil, né, são 6h41 agora, 6h41. Olha, você aí, já pensou em ter pernas novas todos os dias? Ah, com o varicel pode sim, pode, pode. Com apenas um comprimido, ao dia de varicel, você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas, provocados pelas varizes. Veja só esse recado, acompanhe. Tem dias que a gente faz de tudo, para tirar aquele peso e cansaço nas pernas. Dê um descanso para elas, com o varicel. Com apenas uma cápsula ao dia, varicel alivia as dores, formigamento, e a sensação de peso e cansaço nas pernas, provocados pelas varizes. E com o varicel creme, suas pernas ficam aliviadas e hidratadas, dando uma agradável sensação de leveza. Pernas lindas? Sim. Cansadas? Jamais. Varicel. Pernas novas todo dia. Pois é. E para ter resultados ainda melhores, contra as varizes, use também varicel creme. Varicel creme hidrata profundamente a pele e dá aquele alívio imediato nas pernas. Varicel está vendo em todas as farmácias do Brasil. Agora, ao chegar à farmácia, iria oferecer outro produto, não, leve esse aqui, que é mesmo. Não, senhor, não aceite, não. Não, não aceite outro. Exija varicel. Fique em pé no balcão da farmácia e fique lá, birrento. Não. Eu quero é varicel. Exatamente. Faça uma birra lá. Não sai de lá. Não, não, não. Eu quero só se for varicel. Fique birrento lá, encostado no balcão. É, esse que é. Esse que é. Exatamente. Não aceite outro. Exija varicel. Varicel. Pernas novas todo dia. Olha, quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia, lá da cidade operária. Esse trabalho aí foi feito lá pelos policiais do 6º BPM. Aquele negócio dos carros que eu falei. Os carros não, o carro de 2019. A polícia apreendeu com eles um Argo e também um Corolla. Dois carros aí. Um custou, por ladrões aí, por bandido, custou dois mil reais, que foi o Argo. E o Corolla saiu assim pela bacatela de cinco mil. Cinco mil reais. Já iam até fazer a entrega. Já tinham recebido o dinheiro, já iam fazer a entrega para os receptadores, lá no posto de gasolina, ali ao lado do terminal rodoviário de São Luís. Pessoal do 6º Batalhão. Primeiro apreendeu um carro, aí seguiu ele. Se não, não, senhor policial. Nós já vamos fazer a entrega do carro, você não pode atrapalhar. Nós vamos entregar o carro. Nós vamos juntos. Aí o policial foi junto, os policiais do 6º BPM. Chegaram lá e se comunicaram por sinal de luz. Um deu sinal de luz para o outro. Beleza, só que a policial estava junto também. E aí foram quatro presos e os dois veículos apreendidos. Olha quem está aqui, esses presos aqui. Deixa eu dizer aqui. Genilson Alves Santos, Luiz Cláudio Júnior, Elenilson Santos Costa e Jorge Adriano Nunes. Eles se acreditam, suspeitam que eles façam parte de uma quadrilha interestadual que rouba carro todo dia aqui na região metropolitana. Um deles aí, muitos deles nunca, nunca deixou nem sinal, nunca se achou. Acompanhe aí. Está na lente. Olha só o pessoal do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, do 6º BPM, possivelmente integrante de uma quadrilha de roubo de carro, roubo de veículos. Você tem uma ideia, seis a oito carros são roubados por dia na região metropolitana. E aí o pessoal deparou com dois veículos aqui, esse Argo, que você está vendo aí, PTH 4406, é um veículo novo, e aquele Corolla lá, também é um outro carro novo, também é veículo Corolla de placa PSA 6548, são dois veículos novos aí que foram interceptados ali naquela região, já que vai para a Tajaçoaba. Dois indivíduos estavam no interior desse carro aí e tem mais dois ali no interior daquela viatura lá, bem aqui atrás aqui, viatura do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que seriam, no caso, os dois receptadores. Os veículos tinham sido roubados e seriam comercializados. Só para você ter uma ideia, esse Argo aqui, por exemplo, que é um veículo novo, segundo um dos assaltantes que está lá para ser autuado em flagrante, aí ele iria comercializar esse veículo aí pelo valor de R$ 2.000. Olha só, esse veículo é 2018, 2019, um carro top. Fiat, não é Fiat Argo, e que ele iria vender, segundo o que ele disse, algo em torno de R$ 2.000. Os dois receptadores já estavam lá, eles iam levar esses carros aqui para ficar lá no terminal rodoviário de São Luís, onde provavelmente aconteceria o encontro, pagamento, e de lá eles retornariam. Também, já se sabe aí dessa quadrilha aí, o que seria realmente uma quadrilha, que não só, eles vendem os carros para receptadores aí que podem clonar esses veículos para rodar em outros estados, em outras cidades, mas também a situação do desmanche. Isso também ficou evidenciado aí já na investigação que está começando aqui pelo plantão central da Decope, de que muitos desses carros também poderiam ir para o desmanche. Já se sabe até o nome de um sucatão ali pela região ali do bairro da Areinha, que seria o sucatão do gordo, segundo o que eles relataram lá, uma parte desses veículos também seriam comercializados para lá. É claro que todas essas informações vão ser enviadas para a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos, que é a delegacia especializada nesse ramo aí, a delegacia especializada em combater esse tipo de crime, que são informações importantes aí, quem sabe, para desarticular essa quadrilha, uma quadrilha que pode estar agindo aqui na capital, em toda a região metropolitana, justamente especializada nessa modalidade de crime, que é o roubo e furto de veículos. Veículos novos, que conforme já disse, o interesse deles é justamente por veículos novos. Como você vê esse arco, vê aquele Corolla ali, e provavelmente eles já roubaram vários outros carros aqui na região metropolitana. Muitos que podem ter ido por desmanche, justamente com o envolvimento de sucatas aqui na região metropolitana, e outros que podem ter sido clonados, levados para outras cidades aí, até para outros estados, que podem estar rodando, inclusive, com a documentação esquentada e a numeração trepada, como eles chamam isso na gíria do crime, de roubo e furto de veículo. Os dois já estão ali no plantão central para serem apresentados ao pessoal da Polícia Civil, mas isso é só a ponta do iceberg, de uma investigação que deve ser aprofundada, porque a polícia pode estar diante de uma quadrilha especializada em furto e roubo de veículos. Conforme eu já disse para você aí, que furto e roubo de veículos aqui na região metropolitana, uma média de seis a oito carros são roubados, são tomados de assalto por dia, ou até mesmo são furtados. Que às vezes o cidadão deixa o veículo estacionado em determinado local, quando ele volta, o veículo já foi levado. E muitos são roubados, são tomados de assalto, como você tem visto em muitos casos aí, os veículos são roubados, são tomados de assalto e depois podem ser comercializados, podem ser vendidos aí para outros estados, inclusive para outros estados aí da federação. Claro que a Delegacia de Furto e Roubo de Veículos, que é a delegacia especializada nesse tipo de crime, devem abrir um procedimento, eles devem ser encaminhados hoje lá para aquela delegacia especializada, a fim de que eles prestem declarações e reforcem, né, essas informações que já foram extraídas aqui pelo pessoal do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Pois é, os caras tudo com um penteado na grife, você viu aí? Só na grife os caras aí. O detalhe, eles falaram do sucatão do gordo, segundo eles, mas falaram lá para os policiais, muitos carros aí eles levaram lá para esse tal de sucatão do gordo. A Delegacia de Furto e Roubo de Veículos está com o queijo, está com a faca e o queijo na mão para pegar essa quadrilha de roubo de veículo. São R$ 6,50 agora. Olha, gente, casa do celular. Lá possui mais de 30, ela possui mais de 30 lojas espalhadas aí pelo Brasil afora. A maior variedade de celular da cidade são mais de 50 modelos, né, que cabem perfeitamente no seu bolso. K9, K11, J8, G6, G7 Plus. É o revendedor, não é, autorizado, não é, dessa marca a mais aprovada aí no mundo tecnológico, Xiaomi. Um ano de garantia que é dado pela própria loja. Não é na assistência técnica, não. É para você ir na própria loja mesmo, né? Tem iPhone com preço de fábrica. Olha aí que coisa boa. iPhone com preço de fábrica. A linha completa, Xiaomi, com um ano de garantia é dado na própria loja. Também você encontra na casa do celular. Redmi 5 Plus, MI 8, MI A2 Lite, muito mais. Lá aceita todos os cartões, inclusive o Credshopping. Também pode pagar no Carnê. É. Corra e aproveite. Não perca tempo. Vá a uma das lojas aí da Casa do Celular. São três lojas aqui em São Luís. Aceita todos os cartões, inclusive o Credshopping. E também no Carnê. Casa do Celular. A franquia que mais cresce no Brasil. Agora chegou aqui em São Luís. São três lojas, duas lojas. Na Rua Grande, uma próxima ao Itaú. A outra em frente ao Banco do Nordeste. E também a do Shopping Rio Anil. Lá no segundo piso do corredor da Praça de Alimentação. Casa do Celular. Lá é barato e sempre será. É isso mesmo. Vá lá e adquira hoje mesmo lá o seu Smart. Você pode ligar também. Mas é muito mais seguro você ir lá porque de repente você vê desses modelos que eu mostrei aí. Você pode ver um outro modelo, muito mais top e que caiba perfeitamente aí no seu bolso. E você vai ver ainda. São seis e cinquenta e dois. Você vai ver ainda. Assalto à joalheria. Lá em Buriticupô. Teve tiro e tudo mais. Aguarda aí. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de quinta-feira. São seis e cinquenta e quatro agora. Olha, bandidos armados invadiram uma relogioaria lá na cidade de Buriticupô. a quatrocentos e doze quilômetros aqui da capital. Olha lá. Você vai vendo a imagem lá. Olha lá, meu. O cara com uma arma enorme. O que é isso, rapaz? Aquilo lá é uma escopeta. Durante a ação criminosa eles teriam atirado em uma vendedora, em um segurança lá do local. Depois de roubar dezenas de relógios. E aí fugiram. E ainda não foram localizados. Por isso está colocando essas imagens lá. Aqueles lá de capacete lá com uma arma que é uma enorme. Por isso está divulgando essas imagens aí para facilitar a identificação. São três indivíduos lá. O pânico, o nervosismo das senhoras lá. Das funcionárias lá do estabelecimento. Eles querendo mais dinheiro. Para procurando dinheiro. Tudo quanto é lado. Além da quantidade de joias e relógios que eles acabaram levando. Dos funcionários feridos. Olha, ainda machucaram uma pessoa ainda. Aí mandou encher a bolsa. Agora ele traz a bolsa. Você não quer nem encher o ladrão e botar a bolsa ali mesmo. Que a pessoa enche a bolsa. Enche aí. Rapaz, ô meu Deus do céu. Olha, se você tiver alguma informação que possa ajudar na identificação, na localização desses assaltantes aí, você pode ligar para o disco de denúncia, né? É. Mas eu vou botar aqui o número lá do interior. A informação lá do interior que você pode ligar. E de repente, pode ajudar a polícia a localizar esse indivíduo aí. funcionário, ó. 0,300, 31, 35, 800. 0,300, 31, 35, 800. Tá? Você pode ligar. É guardado o sigilo da informação que você vai dar. Sua identidade é preservada. Viu? Você pode ligar. Ajuda aí. O funcionário foi levado para o hospital, foi ferido. Aí não corre risco, né? É. Mas de qualquer forma, ele podia ter tirado a vida de alguém aí. E olha, gente. Toda promoção da show de bebê é show. Cômoda. Young, quatro gavetas, mais berço, mini cama, titico, por apenas 550 reais à vista. Isso mesmo eu falei. 550 reais à vista. E o colchão sai de graça. Decore e inspire-se, pois com certeza esse será o cantinho mais especial da sua casa, o quartinho do seu bebê. A cômoda Young será encaixada em qualquer ambiente pelo seu design. É pequeno, bem dividido, não é? Suas gavetas contêm 62 centímetros de espaço interno, puxador de PVC e corrediças, não é? É, 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 organizadinho, uma maravilha lá no quartinho do seu bebê. E o berço mini cama, titico, é, de forma, é, multifuncional, é a melhor escolha para você, mamãe, que quer usar até a fase dos quatro anos do seu filho. É, pois além de berço, é, você também vai estar adquirindo uma cama de qualidade, desenvolvida em MDF, para a maior durabilidade do seu produto. Use a sua criatividade. Atenção, olha esses produtos lá da casa, é, do show de bebê, são idênticos a esses aí que eu estou mostrando na foto. Lembrando que a show de bebê faz venda online. WhatsApp da loja 987885779. É ali na avenida principal, lá do, da cidade operária, né, telefone 3302-2618. Funciona de segunda a sábado das oito às dezoito horas. E ali da Coab, na avenida Gerônimo de Albuquerque, na Coab, o telefone de lá da Coab, 3253-5265. A loja show de bebê lá da Coab, funciona de segunda a sábado das oito às dezoito horas. E isso, se a senhora não tem tempo durante a semana, pode ir no domingo, mãe. É, é, bote o seu filho no carrinho, leve ele, e vá lá no domingo, das oito ao meio-dia. Entendeu? Show de bebê. Essa loja é show, neném. É, é exatamente. É isso. É, mandar um abraço aí, um salve para o Menezes, lá no João Paulo. Seu Zé Toura, lá na Ilha do Gato, no município de Humberto de Cambro. O Ellison, lá do Lava Jato, na rua do Arame, ali do Vinhais, mandando um salve para o pessoal lá em Itatuaba. E Icatu, pessoal de Sertãozinho Icatu também. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, bom dia a todos. Vem aí, o bom dia, Maranhão. Obrigado. Bom dia, gente. Hashtag partiu. Fui! E aí E aí E aí E aí